Retirou o trinco da cancela Dentro da fazenda do meu peito Pôs o seu sorriso na varanda Descansou seu dorso no meu leito Bebeu da água limpa do meu rio Correu no verde páscoa do meu campo No gosto doce desse amor brioso Quero galopar de novo O teu corpo maravilha Dentro da fazenda do meu peito Eu preciso dar um jeito De amansar essa novilha A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu Nos morões na cerca na cocheira Tem uma paixão que o vento espalha Fere com esporas minha alma Molha meu amor chapéu de palha Quero me encontrar nos teus encantos Desfrutar na sombra dos teus beijos Gosto da emoção da tua boca Me entreguei de rédeas soltas Alasão quarto de milha Dentro da fazenda do meu peito Eu preciso dar um jeito Eu preciso dar um jeito E amansar essa novilha A cordeira do meu peito A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu 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 Obrigado.